Mú, mú, oi, oi, có, coricó Tem vacas, porcos e um galo carijó E naquela fazenda iremos passar E vamos aprender sobre os animais Onde estão as vacas? O que elas gostam de comer? Onde elas vão dormir? Vacas dormem na grama No meio do pasto Vacas também comem grama Sim, é verdade Mú, mú, oi, oi, có, coricó Tem vacas, porcos e um galo carijó E naquela fazenda iremos passar E vamos aprender sobre os animais Onde estão os porcos? Onde eles estão? Onde eles vão dormir? Porcos gostam da lama E dormem no chiqueiro Dentro de um cercado Olha, que engraçado! Mú, mú, oi, 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 có, coricó Tem vacas, porcos e um galo carijó Onde está o galo? Onde é que ele está? Se escondeu em algum lugar Galos gostam de altura E ninguém os segura Olha no telhado Cô, coricó Mú, mú, oi, oi, có, coricó Tem vacas, porcos e um galo carijó E naquela fazenda iremos passar Encontramos todos os animais Mú, mú, oi, oi, có, coricó E aprendemos mais sobre os animais Somos diferentes E ninguém é igual E tudo bem É o que te faz especial A diferença te torna original Mú, mú, mú Dos outros trens O Toby se destaca mais Tem o rosto quadrado, mas Ele é parecido com o Thomas Mú, 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 mú E tem o Harold Que nem mesmo é um trem Mas pode voar O que o torna especial Somos diferentes E ninguém é igual E tudo bem É o que te faz especial Crank é diferente É bem altão Ele é tão especial E mora no meu coração Sir Topham Hatt É muito diferente Ele é humano Assim como você e eu Ele é ótimo É o melhor Cuida dos trens E faz isso com muito amor Somos diferentes E ninguém é igual E tudo bem É o que te faz especial A diferença te torna original Somos diferentes E ninguém é igual E tudo bem A diferença te torna original Quando acorda Diga o que você faz Qual é sua rotina Quando acorda Quando acorda Diga o que você faz Qual é sua rotina Ser Topham Hatt Tome seu café Tome seu café Escove os dentes E se arrume direitinho Quando acorda Quando acorda Diga o que você faz Diga o que você faz Qual é sua rotina Olha quem vem ali James que não para de sorrir Ele tem uma rotina matinal Por isso que está sensacional Quando acorda Diga o que você faz Qual é sua rotina Carvão novo Lave as rodas E se arrume direitinho Quando acorda Diga o que você faz Qual é sua rotina Quando acorda Diga o que você faz Qual é sua rotina Quando acorda Diga o que você faz Qual é sua rotina Reciclagem Reciclagem Plásticos, metais E papel também Crank nos ensina Como separá-los bem É a reciclagem 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 Thomas e Percy Vão andando pelos trilhos Levam recicláveis Para o Crank e seu amigo E agora eles devem separar Colocar os recicláveis Cada um no seu lugar Reciclagem 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 Onde a lata vai Na caixa do metal Onde vai o jornal Vai na de papel Hoje aprendemos Hoje aprendemos o que fazer Separar os recicláveis É legal Você vai ver É a reciclagem 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 Plásticos Plásticos Metais E papel também Crank nos ensina Como separá-los bem Na Reciclagem O verão O verão é um calorão O inverno não é não E há E há Quatro estações Durante todo o ano Como outono Onde as folhas caem Inverno Quando a neve vem Verão O sol Brilha forte Primavera Verde Outra vez Vem conhecer Vem conhecer As quatro estações Do ano Com Thomas Percy Gordon Verão é bem quente E no sol Vamos brincar Mas beba muita água Para não desidratar Depois vem o outono Onde as folhas vão cair Antes mudam suas cores Tons de laranja irão surgir O sol se põe mais cedo E mais cedo vai dormir Eu adoro o outono Qual é o clima a seguir? O inverno é o mais frio Cai até neve no chão Vamos nos agasalhar Quando chega essa estação A primavera atrasa as flores Quando tudo fica verde O sol brilha mais forte E o frio desaparece O verão é um calorão O inverno não é não E há quatro estações Durante todo o ano Como outono Inverno, verão e primavera Acidentes acontecem o tempo todo Então não precisa ficar preocupado Se fez dodói ou bagunçar O que deve fazer é correr E para um adulto contar E as coisas irão melhorar Por se você se acidentou É, Thomas? Eu saí dos trilhos Não soube o que fazer E me machuquei A melhor coisa a fazer É contar pro Sir Topham Hatt Acidentes acontecem o tempo todo Então não precisa ficar preocupado Se fez dodói ou bagunçar O que deve fazer é correr E para um adulto contar E as coisas irão melhorar Por se cuidado com a pedra Nos trilhos Rápido Conte pro Sir Topham Hatt Ele vai saber como te ajudar Por se você tá tendo um dia ruim Mas o Sir Topham Hatt Vai te ajudar Acidentes acontecem o tempo todo Então não precisa ficar preocupado Se fez dodói ou bagunçar O que deve fazer é correr E para um adulto contar E as coisas irão melhorar Acidentes acontecem o tempo todo Então não precisa ficar preocupado Se fez dodói ou bagunçar O que deve fazer é encontrar O Sir Topham Hatt O Sir Topham Hatt Vai então te ajudar Ei amigo, seja bem educado Lembre-se do por favor E também do obrigado Não fure a fila Seja educado E espere sua vez E espere sua vez Seja educado Mas diz eu é impaciente As coisas não estão nada bem Não empurre Não apresse Não esqueça Do por favor Fazer assim é bem melhor Diz Diz eu pego o vagão Do Percy E não foi legal Tem que esperar sua vez Se acalme Amiguinho Ei amigo, seja bem educado Lembre-se do por favor E também do obrigado E também do obrigado Seja gentil Seja educado Não tenha pressa Seja educado É importante quando Thomas falar Fique quieto para poder escutar Tente não interromper Tente não interromper E respeite o seu amigo Ei amigo, seja bem educado Lembre-se do por favor E também do obrigado Diz eu está indo bem Ele é gentil Tudo bem esperar É educado É educado As boas maneiras Nós devemos ter Educado Por favor Obrigado É assim que deve ser Ai não Pra onde eles foram Os animais escaparam E tá bem tarde O que faremos Estão com fome já Vamos trazê-los Com suas comidinhas Macacos comem bananas Ai não Pra onde eles foram Os animais escaparam E tá bem tarde O que faremos Estão com fome já Vamos trazê-los Com suas comidinhas Macacos comem bananas Que eles pegam lá nas árvores Pandas comem bambu verde Que cresce em brotos e folhas Ai não Pra onde eles foram Os animais escaparam E tá bem tarde O que faremos Estão com fome já Vamos trazê-los Vamos com seus comidinhas Ai não Pra onde eles foram Os animais escaparam E tá bem tarde, o que faremos estão com fome já Vamos trazê-los com suas comidinhas Koala come eucalipto pra ter muita energia O elefante come maçãs, nhaque, cheio de alegria Ai não, pra onde eles foram os animais escaparam E tá bem tarde, o que faremos estão com fome já Vamos trazê-los com suas comidinhas Achados e perdidos, vamos procurar Tá tudo escondido, temos que rastrear Sou um super contador, buscando amigos ao redor Sou um super contador, buscando amigos ao redor Vamos começar, contar é divertido Sempre comece com o número 1 E dois, e três, e quatro, e cinco, seis, sete, oito, nove e dez Vagões tem de montão, me ajude a contar até vinte Onze, onze, e doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Conseguimos! Seguimos ao redor Olha o céu O que vemos lá Nuvens flutuando pelo ar Um jogo Vamos aprender Quais formas Irão aparecer Passando as árvores No topo da colina Tem um céu bem azul Que nunca termina O que é aquilo Voando assim Um helicóptero ali Um caminhão Vai aparecer Que outro veículo Vamos ver Lá vem um barco Navegando Bem naquela nuvem Vai se formando Olha o céu O que vemos lá Nuvens flutuando Nuvens flutuando pelo ar Um jogo Vamos aprender Quais formas Irão aparecer Se você Se você subir Nunca são os mesmos Nunca são os mesmos Conseguem pensar Em opostos Vamos lá e jogo começar Montanhas parecem Tão grandes Elas tocam lá no céu As rochas parecem As rochas parecem Tão pequenas O oposto de grande É pequeno Pássaros voam por nós Bem alto É só olhar pra cima E verá Gatos brincam Embaixo no chão O oposto de alto É o baixo O sol faz tudo parecer Tão quente Brilhando grande e forte O vento frio Sopra várias coisas O oposto de quente É o frio Os opostos são tão diferentes Os opostos nunca são os mesmos Hoje aprendemos sobre os opostos Volte logo e brinque de novo Dividir é divertido Dividir com os amigos Todos juntos em qualquer lugar Com muito amor Com amor Compartilhe Em vez de jogar sozinho Procure um amigo Que também está Pergunte se ele quer brincar E a diversão vai começar Dividir é divertido Dividir com os amigos Todos juntos em qualquer lugar Com muito amor Com amor Compartilhe Mas não esqueça das regras de explicar Assim juntinhos vão poder brincar Ninguém ficará perdido ou triste Dividir vai te alegras Dividir vai te alegrar Dividir é divertido Dividir com os amigos Todos juntos em qualquer lugar Com amor Compartilhe Compartilhe Dividir é divertido Dividir é divertido Dividir com os amigos Todos juntos em qualquer lugar Com muito amor Com amor Compartilhe Arrume e limpe bem Bote tudo no lugar Vamos ajudar Vamos lá A limpeza vai começar Sem bagunça meu amigo Tem caixas nos trilhos Vamos trabalhar juntinhos E vamos arrumar direitinho Vamos lá Arrume e limpe bem Bote tudo no lugar Vamos ajudar Vamos ajudar Vamos lá A limpeza vai começar Olhem só que lindo está Com tudo agora em seu lugar Arrumar foi divertido Agora é hora de brincar comigo Conseguimos! Seguimos Arrume e limpe bem Bote tudo no lugar Vamos ajudar Vamos lá A limpeza vai começar Arrume e limpe bem Bote tudo no lugar Vamos ajudar 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 A limpeza vai começar Começar Qual é a cor favorita do Thomas? Ele adora azul Como o céu e como o passarinho E também sua pintura Qual é a cor favorita do Percy? Ele adora verde Como a grama e também como ele Ele adora verde Ah, olha Sir Topham Hatt Parece que ele precisa de ajuda Ele quer pintar os vagões Mas não tem tinta pra pintura Ele queria pintar com muitas cores Mas é só isso que ele tem Vermelho, azul e amarelo Só tem algumas cores O que vai fazer? O que vai fazer? Ai não! Cuidado! Ele tropeçou As cores caíram no chão Agora elas vão se misturar É a cor roxa Assim como o Charlie Você pode misturar as cores Que cores você vai fazer? Que cores você vai fazer? Roxo como o Charlie Misture vermelho e azul Você pode misturar as cores Agora, graças a vocês dois O Sr. Topham Hatt agora tem muitas cores Misturando as cores Outras cores vão surgir Serão multicoloridas Serão multicoloridas pro desfile que está por vir Thomas está preocupado Thomas está preocupado Percy está muito atrasado Ele agora está chegando Percy esteve um dia agitado Ele esteve entregando no cambo Está coberto de lama E muito cansado Emily diz oi Percy diz boa noite Ele está tão cansado Que só quer ir dormir Percy você está sujo Não pode dormir Você deveria estar fazendo Sua rotina de sono Vamos contar ao Percy Sobre a rotina de sono A rotina é algo que você faz todos os dias A rotina de dormir Você faz assistir pra cama Se limpe e peça para alguém ler Respire fundo três vezes Se durma Você deve se lavar e se limpar Leia uma historinha e comigo Venha respirar Inspirar três vezes pode ajudá-lo a relaxar Olha o Percy pobrezinho Ele está quase dormindo Tome um banhinho e não esqueça parte alguma Thomas vai ler pra você e assim você se acalma Boa noite Boa noite Percy Todas as noites Antes de deitar Você deveria seguir a rotina de sono Assim como o Percy que dormindo está Relaxe e respire três vezes Se tenha bons sonhos Boa noite Emily Boa noite Thomas Bons sonhos pessoal Vamos procurar por aí Pelas formas Que são tantas E nenhuma é igual Vamos procurar por aí Pelas formas Que são tantas E nenhuma é igual Vamos aprender seus nomes Crank precisa embalar as caixas Podemos ajudá-lo com as formas O quadrado tem quatro lados iguais E o quadrado tem a forma ideal Mas o triângulo tem três lados Aqui ele fica bem encaixado Os círculos são redondos como o rosto do Percy E o circo irá naquele lugar ali A forma oval parece com o ovo O oval é ali em cima Certo e de novo Os retângulos tem dois lados compridos Os retângulos têm dois lados compridos Coloque retângulo aqui dentro Amigo Vamos procurar por aí Pelas formas Que são tantas E nenhuma é igual Vamos aprender seus nomes Que manhã linda Que dia lindo Thomas está muito feliz O que foi por si Você não parece bem Não sabe como se sente Está sentindo mal Hoje é o dia que Percy Vai levar uma carga especial É um trabalho muito importante Mas ele está triste Como está sentindo Percy Você não sabia explicar Todo mundo tem sentimentos E eles podem mudar A borboleta pousou No nariz da Mia Ela ficou tão feliz Olha só seu sorriso Mas a borboleta decidiu voar pra longe A Mia sente falta dela E volta a ficar triste Sentimentos Sentimentos Percy diga como está se sentindo Quando Thomas fica surpreso Ele faz uma careta Percy diga como está se sentindo Você não está feliz Você não está feliz ou surpreso E você não está triste Thomas está nervoso Seu amigo está se sentindo mal Percy você está nervoso Talvez um pouco assustado Sim, você está nervoso E talvez sentindo-se despreparado Sentimentos 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 Temos vários sentimentos Você pode estar nervoso Ou assustado Nos diga como está se sentindo Sentimentos Sentimentos Temos vários sentimentos O Percy agora Parece bem feliz Quando a borboleta Pousa no seu nariz Entente Entente T Town